Depois do 14º lugar no regresso à 1ª Liga, o Vizela voltou ao trabalho. Portas abertas aos adeptos, o Clube Minhoto subiu pela primeira vez ao relevado para preparar a nova temporada. O objetivo passa por melhorar o registro da última época. Samu, capitão e porta-voz da equipa, falou dos objetivos. O nosso objetivo passa um pouco para aquilo do ano passado, é pensar jogo a jogo, fazer sempre o melhor em todos os jogos, para conseguir sempre os 3 pontos em qualquer lado e o objetivo passa um pouco por fazer melhor do que a época passada. Tentar o máximo possível de pontos e de preferência melhor que o ano passado, quanto mais acima melhor, mas isso jogo a jogo é o nosso pensamento, como tem vindo a ser ao longo dos anos. Sim, o meu pensamento acaba por ser um pouco à semelhança do Clube, foi uma boa época, mas também o pensamento é melhorar sempre no ano a seguir e tentar fazer o melhor pela Vizela também. O regresso foi feito sem reforços. Ao grupo de 20 que transitam da última época, juntaram-se vários jovens. Ainda sem urgência, Álvaro Pacheco abordou o mercado. Estão identificados com calma. Eu acho que isso é um período, nesse aspecto, ficar mais preocupado é se nós não tivéssemos um plantel que nos dessem garantias. Claramente temos 20 jogadores que vêm do ano passado, que estão muito mais fortes e muito mais preparados. Estão claramente identificados com aquilo que é a cultura, a filosofia, deste clube. Há alguns jogadores que vão vir, claramente que vão vir, mas com calma, com tranquilidade, não é algo que neste momento, sinceramente, perca a minha tranquilidade ou o meu sono. O Mundial, no final do ano, levou a várias mudanças no calendário. Para o treinador, a Taça da Liga serve para manter o rito. É esta, o calendário é este, é o melhor calendário do mundo. Eu penso que aí a Liga esteve muito bem, porque quando houver essa paragem para o Mundial, nesse período vai haver a Taça da Liga. Então, portanto, nunca vai haver tempo para a paragem, vai haver tempo para, se calhar, nessa fase, nós aprimorarmos algumas coisas. É evidente que aquelas equipas que perderam os jogadores para as seleções, eles, sim, podem perder alguns jogadores determinantes. Eu acredito que nós também podemos perder alguns para as seleções, mas de qualquer maneira, para nós vai ser bom para continuarmos não só a evoluir, não só a treinar, mas também a prepararmos para depois o resto do campeonato. Cassiano, melhor marcador da equipa nas últimas duas épocas, tem sido um dos nomes apontados à saída. O presidente da SAD, Diogo Dinho, não abriu o jogo. Neste momento ele é jogador do solo com o Vizela. Admito que tem havido vários interesses de vários clubes, mas até ao momento, e ele é nosso jogador, mas, como lhe digo, faltam dois meses para acabar o janelo de transferências e tudo pode acontecer. Com saídas em perspetiva, os reforços foram uma promessa. Sim, obviamente já temos uma base de jogadores identificados. Os primeiros são aqueles, temos o guarda-redes, esses são os essenciais, o guarda-redes, o defesa-esquerdo, para o meio-campo e para a frente, para a ponta, para as posições do que saíram, do Charles, do Ofori, do Marcos Paulo e do Scatini. Essas são as nossas prioridades. Depois vamos ver o que é que o mercado tem para oferecer. Os objetivos são traçados em Vizela e passam por uma época mais tranquila. O apoio dos adeptos foi sentido no primeiro dia e espera-se que seja assim até o último.